A Gala Alto Minho Ativar IPVC Business Awards 2020 é um evento que vai decorrer a 20 de Fevereiro pelas 19h no Centro Cultural de Viena do Castelo. Promovem o evento o Instituto Politécnico de Viena do Castelo, IPVC e a CEVAL, Confederação Empresarial do Alto Minho. Nesta conferência de imprensa tem que ver com uma atividade que se vai realizar no dia 20, que é a Gala Alto Minho Ativar IPVC Business Awards 2020, que é, digamos, uma gala organizada pela Confederação Empresarial do Alto Minho, a CEVAL, pelo IPVC, e que, digamos, que respeita, em boa verdade, numa ocasião destas duas instituições se reunirem, confraternizarem, criarem laços de complicidades, de redes, de empatias com os seus principais interlocutores, ou pelo menos com, no que diz respeito ao IPVC, não é com o seu principal interlocutor, mas com um dos seus principais interlocutores, que são as empresas, a CEVAL depois dirá o que tem sobre isso, penso que não será descabido de dizer que serão os seus principais interlocutores, não é? Nessa gala, para além destes momentos de confraternização e de criação de laços, também é um momento para nós, quer o Instituto Político de Viena do Castelo, por um lado, quer a Confederação Empresarial do Alto Minho, por outro, entregar uns prémios de reconhecimento, digamos, às empresas que mais se distinguiram em alguns setores das suas atividades. No que diz respeito ao IPVC, nós entregaremos quatro prémios, quatro prémios de inovação, a inovação do produto, a inovação do processo, a inovação do marketing e a inovação organizacional. O que nós fazemos, o que nós pretendemos com esta gala e com esta parceria, acima de tudo também, digamos, cumprimentar, agradecer ao IPVC esta presença, sempre que o IPVC tem connosco, com a parte empresarial, porque é fundamental que haja cada vez mais esta L-ligação, as empresas e o mundo científico, o mundo tecnológico. E a gala é criada com o objetivo, no fundo, de mostrar, de dar a conhecer as pessoas. Ou seja, hoje em dia, é importante que nós, no distrito, nós, na nossa região do Alto Minho, tenhamos conhecimento do que é que faz uma empresa em Valença, uma empresa em Monção, ou uma empresa em Pareto de Escorro, depois em Arcos de Alves, ou aqui em Indiana. É fundamental saber e ter conhecimento disto. Porquê? Porque possibilitamos, ao mesmo tempo, que as empresas possam evoluir. A gala, para vocês que tenham uma ideia, esperámos mais ou menos à volta de 300 pessoas, convidados, empresários, empresas, as partes, os representantes, digamos, das organizações que são parceiras. O objetivo principal é, no fundo, melhorar práticas e dar a conhecer práticas na área da inovação, gestão e do empreendedorismo. É fundamental isso. Ou seja, no fundo, vocês também e as pessoas conhecerem o que é que, em certas áreas, está a ser feito, digamos, no distrito. E o que pretendemos também é reforçar o desenvolvimento e a inovação do empreendedorismo das empresas aqui da região do Alto Mundo. Portanto, a programação será do Centro Cultural Aqui em Indiana do Castelo. Inicio por volta das 19h, com um governo de honra. Posteriormente, serão dadas boas-vindas, por parte, digamos, do IPVC e do CEBAL, por volta das 20h. À volta das 20h, das 20h, irá dar início ao jantar. Numa primeira fase, depois, serão entregues os prémios da parte do IPVC, todos no mesmo momento, para dar uma maior dinâmica. Portanto, como o que referiu o professor Carlos Rodrigues, os prémios da parte do IPVC, o fundo de prémios a ativar é a inovação do produto, inovação do processo, inovação do marketing e a parte da inovação organizacional. Mas, num segundo momento, depois do jantar, serão entregues os prémios do CEBAL e aqui serão entregues seis prémios. O prémio de internacionalização, o prémio de instituição de método regional, o prémio de empreendedorismo, o prémio também de evento do ano, o prémio de associativismo e, por fim, o prémio de carreira, que será o último a ser entregue, no fundo, em função da dimensão. Obrigado. 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 Com o gelártico, peixes e mariscos variados e uma grande variedade em salgados na cidade de Viana do Castelo. Temos produtos de alta qualidade para consumo particular e restauração aos melhores preços do mercado. Estamos abertos de segunda a sexta-feira, no horário normal e aos sábados, das 9h às 13h. Visite-nos no Largo Senheira das Necessidades, número 33, em Abelheira, Viana do Castelo. Ou ligue 964-12875. Com o gelártico. E tudo muito prático. Orelhosaria Venâncio Sousa, ouro, prato e relógios das melhores barcas. Orelhosaria Venâncio Sousa, atendimento personalizado na Rua da Picota, em Viana do Castelo. Talho Senhora das Necessidades. Há mais de 35 anos com a mesma simpatia e qualidade. Esperamos a sua visita no Largo Senhora das Necessidades, em Viana do Castelo. Orelhosaria Venâncio Sousa, atendimento personalizado na Rua da Picota.